Ainda estou à espera do embate. Olha, o evento está aí, ainda está a decorrer, é? Aonde? Sim senhora, ainda está aqui, a barra ainda não chegou ao final, isso ainda pode aceitar. Não sei se quero, não. Ai o caralho. Diz assim, não sei como é que se faz isso para aceitar. Nunca as compreendo. Não mesmo, estás caralho. A mulher está offline. A mulher está offline. Os tulhos é que está. Você vai ficar em embate, de certeza. Assim não, assim não. Os arrancos não. Faz embate. Outra vez, foda-se. Mas agora faz um a sério. Um a sério? Mais do que isto, não podes fazer. Nem sequer consigo parar o outro. Eu não recebi nada. Eu não recebi nada. Certo. Você não recebi da campanha. Você não recebi da campanha. Você não recebi da campanha. Olha, vamos a um... Oi, oi, oi. Um TDM. Foda-se. Alô? O exemplo do aparelho? Eu não recebi nada. Qual a rapaz? Olha, aquele mapa do antiro. É giro, conquistava coisas. Está lá que está a matar gajos. Se não é a valer coisa, não é nada. Só fazia spot. Spotify. Spot, spot. Oi. Parece engraçado. Olha para mim que eu encaixado. Foda-se. 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 Caralho. Foda-se. Tanto te enfazer. Sabem ele. Mal eu ponho stream com caralho. Foda-se para ele. 24 horas por dia. E a ver quando é que eu faço stream. Jesus. Veja a vida caralho. Foda-se. Foda-se pessoal. O pai não fechou a porta na cara? Oi caralho. Qual que viadão? Não. 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 Deixa-te dizer uma coisa. Não. Foda-se. Já sei. Hoje de manhã ou à tarde matei muitos e não sei o que. O jogo está fantástico. Não. Também. Também. Mas. Posso falar? Não. Também. Tu contas com os poucos FPS. Por quê? Porque estavas a gravar. Estavas a fazer esse streaming. Não. 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 Tu. 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 Tu viste o... Tu viste os... Tu viste os ums que eu te mandei? Esses 40 sotes que eu te mandei? As... As sforces? As sforces não. Ah... Enixam-me down. Enixam-me down. A igreja, costas, costas, costas. Foda-se no morro, meu. O talho cis nas costas. Fui faqueada pelas costas. Aí o cabrão. Anda lá, camaralho. Anda. Ah, pois que é essa coisa citada. Eu não matarei dois. Olha, está mesmo por aqui. Ainda não mataste ninguém? Não. Vou dar com a esquerda. Qual delas? Ih, Jesus. O que é que está a fumar? Oh, Get-Sump, está-se-me a fumar, meu. Foda-se. Olha atrás. Está a ser o gajo. Vá à igreja. Oh, que caralho. Quem é que andava a fazer esta fumar? É o Get-Sump, foda-se. Oh, que é que era a mesma pizza, pá. Sempre a fumar. Olha, está aqui atrás da igreja. Entrou na igreja. Tá, estão dois no chão. Preciso de vida. Preciso de um revive. Preciso de que nos enterrem, que eu estou debaixo do chão. Então, gajo no... embaixo das escadas. Ajuda-me. Estou debaixo do chão. Estou debaixo do chão. Cuidado. São quatro entrando na igreja. Ah, gajo boa. Olha, está tão. Deitei-me. Cuidado, estão... Cuidado tudo. O que faz esta merda? É um flare. Para detectar. Jesus. Eu descobri a faca. É o F. É o F. Estão para a faca. Oh, com caralho. Vão cá mais na igreja. E ainda estou à espera comigo onde é que eu encontro o Mardel. Olha, eu gostava de... Eu gostava quando vou ao chão, não é? E estou à espera de um reviveiro e não estar enterrado no chão. Isso é que eu gostava. Obrigadinha. Não sei quem és, mas agradeço. É um gajo porreiro. Pô, dá-se... Jesus que a tiro, meu. Olha, eu não morri. Aí um gajo. Eu morri e... Foda-se. Eu morri logo. Ai, o caralho. Olha, o que é que você me chama? Auto-4. Já podemos ir e jogar CODES. Eles já estavam meio mortos. Atrás, atrás, atrás. Está um gajo na árvore. Foda-se. Ele continua me a ver. Eu é que não. Foda-se. Foda-se. Estás dentro da igreja ou fora? Estás dentro da igreja ou fora? Estás fora. No chão. É para esquecer. Esperando. Especialmente. Por favor. Especialmente. Não tivessem nada. Estás em boxers. Ataí um! Ataí dois! Ataí três! Ataí a passar! Fala da frente, Katch! Ataí a igreja ao meio! Ok, para a queda-se! Pumba! Matei um! Mas não gosto nada da posição do mini-mapa, meu! Foda-se! Vamos ver se consigo matar o gajo cá de cima! Desculpa, senhor! Partilha a janela! Fica a puta! Ataí um! Escampista de merda, meu! Obrigadinha! Foda-se, meu! Nem dá tempo! Foda-se, meu! Nem dá tempo! Tu! Mato! Ataí um! Ataí um! Pois! Ah, sério! Falhei as facadas todas! Tá bem! Também pode ser! Olha-me este! Eu continuo a aparecer-me aqui a cena do Packet Lost e o caralho! Não sei! 21-11! 31-7! Brutal, hein! 2-11! 2-11! 2-11! 2-11! 2-11! 2-11! 2-11! Olha, já foste tu mais MVP no COD do que neste jogo, caralho! 3-11! 3-11! 3-11! 3-11! 3-11! E ele vai dizer que não fazes nada! Olha isso! Ele compensa, rebaio! Foda-se! 3-11! 3-11! 4-11! 4-11! 4-11! 4-11! 5-11! 5-11! 5-11! 5-11! 5-11! 5-11! 5-11! 5-11! 5-11! 6-11! 8-11! 7-11! 8-1! 10-11! ходando de fora! 11-11! 9-11! 9-12! deceived! 8-11! 9-11! 8-12! 11-11! 11-12! 11-12! 11-12! 12-12! Vá! Vá! Todos os soldados inimigos devem ser eliminados. Descubra a granada! Descubra a granada! GRANADA! Estamos em minoria. Foda-se, um mapa de CD é muito grande, meu. Foda-se. Sim. Eles estão a abrir das escadas. Falhei? Tem um pouco amplo. Um quadro a favor. Está na torrezinha, o gajo. Nós temos colocado o primeiro dos soldados. Aqui. A minha nova arma deve ser fixe para aqui. Granada, granada! Tenho umas costas. Nas costadas. Atrás, está um gajo. Está morto. Chico fininho. Pô, eles queriam dar uma cabeça, meu. Foda-se. Os gajos aparecem do... Estamos em elite agora, soldados! Opa, random style! Foda-se! Isso tudo de fato é um jogo balançado! Subramo a atriz! Passa-nos! Come to here, gajos! Foda-se, mas sobes ou não? Enfim-me! Olha, eu estava melhor andar na luz, estão a ouvir? Não! Não! Não tem problema de poder uma arma a sério! Não, fica lá, pode ficar! Não, não! 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 Ah, isto está a correr melhor, caralho! Foda-se! É o TDM! Ah, no quad é a mesma coisa! TDM é a mesma coisa! Olha se for levar com um! Ah, 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 vou cair! Esta merda, caralho! Foda-se! Cabrón! O que é isso? Cabrón! Não! Ah! Ah! Ah, ah! Ah! Ah, ah! A gente faz favor, hein? Isso, companheiro de arma! A de maior! Ok, não altera esta tecla. Deve alterar. A granada! Pumbo double headshot bitch! Ai o sol foda-se caralho! Até chega! Fazer RB para o gajo morrer. Iiiiiiiiis! Foda-se a gajo com machada! Foda-se a gajo! Ok, Sam! Hum! Agora vê quantos jogos eu já matei. Vê quantos jogos eu já morri. Tu és? Cheater? Estás aí acampadinho em algum lugar. Estás acampado! Estás a ver mal! Estou farto de correr de lado para o outro! Estás a fazer o meu trabalho de scout. Estás a detectá-los todos! Eu ainda não vi ninguém! Estás detectado! Estás a detectar? Eles morrem antes? Euuuu! Eles morrem aqui! Olha elas e que é bom! Pode dar aqui com alguma coisa. Enfim-me! Ui, granada! Granada! Ui, gajo! Foda-se, matou-me! Está a 49! Já dá puta, apanhou pelas costas. É a minha primeira Marte. Bora! Amor rodelos! Enfim-me-down! Ah! Foda-se! Foi pelas costas que eles vieram, não foi? Ya, eles estão a ver atrás. É o caralho dos spawns, faz assim. Caralho, estava a vir um gajo atrás de mim, caralho. Era eu! Não, não, estava um gajo a subir as escadas. Caralho! 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 Você promove sua arma, de novo! Eu estou caindo, preciso de um alvo! Eu estou caindo! Eu preciso de ajuda! Alguém, com desenvolvimento! O que é que está a arma desse? Foda-se! 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 Tem uma caixa lá em baixo. Olha, tava vazia. Foda-se, tem que matar todo este gajo, meu. Foda-se. Olha o outro, olha o outro. Que conas, meu. Tchau. Três gajos cá em cima spawnem ti e dois morrem. Contra um gajo. Foda-se, ainda estás vivo. Foda-se, estás aqui. Foda-se. 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 Já meti umas granadas. Umas granadas. Caso elas passarem. Foda-se, esta merda do sol é mesmo foda-se. Foda-se. Sais num sítio escuro, leves com o sol o meu fogo. Eu hoje já trouxe o sol. Espera aí. Ves, mas já é parvo. Esparvia, também não te diz. Eu tenho uma granada para você. A vitória é perto da hora. E eu subi a escada e ele veio um tiro. Foda-se. Foda-se. Espero que os gajos estão aí em baixo. Estão em baixo de nós. Foda-se. Vem lá ninguém, foda-se. Não tem nada. Ai, nanar. Se é que precisa andar aqui perto. Está aqui uma nuvem de fumo. Ando a fumar. E aí? Acaba o tempo. Foda-se! Aí a frente, oh Gassam! O que é isso? Estou aqui, Alisson. Olha! Vamos fazer zero a matá-los, para eles não matarem o pessoal, não é? Já naquela! Falta um! Vamos ser a melhor squad, por favor? Não. Não vale nada, caralho! Não vale nada! É, 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 olha, olha. Isto não devia ser a melhor squad, devia ser os melhores quatro jogadores dos... Foda-se. Para isso. Mas faz 21-5. Sacrifício do caralho pela primeira vez. Foda-se. Ai. Quando é que me chegou a meia arma, a sério? É que eu já troquei a metralhadora pela faca. Foda-se. Então, mas, se a do jogado médico, a primeira arma é boa. É. Ó amigo, é tão simples como isto. Um gajo, quando não sabe foder, até diz que os coisões tornam. Isso é verdade. Antes. Confesso. Ainda por cima eu tenho uns muito grandes, eu sei que se trabalha com isso. Lá, tá aí, lá. Só acabar, só acabar. Daquilo que não tem. Ah, senhora. Ela levanta muito. Você pode controlar a caralho? Eu sei. É difícil. Já subiu, já subiu para aí, dois, vinte metros. O que é que você tem? É uma arma da cara, ó pá. É faca, olha, olha. É assim, olha, olha, olha. Isto, isto, isto é que é bom, olha. Espetas esta merda no peito do gajo, matas logo o gajo. Ainda não conseguiu capturar o objetivo do gajo, o que é que você puder. Ai, isto mudou de modo. Oh, que o caralho. Bora o C, bora o C, bora o C. É retativo. Peraí, não capturemos essa merda. Senão eu não ganho pontos. Tá, tá um gajo aqui já. Foda-se, pô. Tem um gajo aqui no canto, olha ali, olha ali. Foda-se. Bora o B, bora o B. Foda-se. Ele não consegue capturar nada. Foda-se. Eu estou aqui para você! Eu estou perdendo! Eu estou perdendo! Eu estou aqui para você! Eu estou perdendo! Estamos perdendo o objetivo! Agora eu me mato! Caralho! Nós temos perdido o controle do objetivo! Foda-se! Por que este cara não me fez revive? Tu não mereces! Nada-se! Acho que tudo se resumo... Ah, sim! Muito! Não me ajuda! Me ajuda! Me ajuda! Não me ajuda! Não me ajuda! Não me ajuda! Eu tenho um objetivo! Acabei de mandar uma granada e não consegui matar nenhum! Não me ajuda! 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 Acabei de ver! Um tiro na cabeça! Ah, estou pronta! Não precisa ajuda! Estou com tiro, eu faço revives! Assim é que é? Estou para a frente! Ele é no ofício. Entrou um gajo dentro da casa. Entrou e fugiu. Foda-se cabrão. Alguém pode aparecer ou não? Cuidado de outra casa. Foda-se. É só um headshot? Tranquilo. Acabou-me. Isso não importa. Estou morto. Estou morto. Me ajuda alguém. Atenção, o objetivo de Jolly foi perdido. Espere aquela coisa sem erro. Foda-se. 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 Apenas ajuda alguém. Foda-se. Estou um bocado por mim e não fez revive. Foda-se. 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 Tem a mortalidade. Tem a mortalidade. Tem a mortalidade. leadership. eu tenho que abrir objetivos o objetivo é jogar em squad não somos os melhores da squad eu estou a fazer o tem que conhecer o terreno então um 3 em C 2 no fundo e um aberto do avião cara dá-me rir foda-se meu redshot foda-se ninguém faz rir vai os meu puta que parelo 60 peraí tacão que é da puta anda anda 72 eu vou me aleijar daqui para baixo eu estou a ver atire-se eu quase morria a partir das pernas estão a entrar na segunda na segunda casa oh meu eu estou a falhar tudo oh meu eu estou a falhar tudo oh meu foda-se meu foda-se meu não estava a contar que a gente viesse para ali meu foda-se é para te fazer o re-by eu o objetivo do Charlie está fora ninguém vê-se vê-se dar em revive é que dá de pista foda-se 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 eu nascente e levam algum tiro foda-se foda-se dentro da casa dentro da casa dentro da casa foda-se foda-se meu caralho acertei um tico foda-se foda-se eu acertei-me efe não isto é uma estupidez Eu mal spawnei, comecei a levar tiros e morri logo. Não deu pra nada, meu. Foda-se. Que merda. Pera, a tua frente, olha a tua frente. Você já estava com um score de porreirinha? Não digas que dei um ex-shot assim de repente. Estão dois no fundo. Foda-se. Estou-me a ver bem. Estas pessoas gritam tanto neste jogo, não? Nós temos agora tomado o objetivo, BK! Estão três gajos aí para C. Estão a defender. Estão a ir para lá. Estão a ver pelo fumo. Cuidado. Uma fumarada do caralho. Caralho da nossa equipa, meu. Eu não sei mais o que fazer. Eu faço-lhe 3 airshots, não lhe acerto. Estou-lhe sempre a atirar 60. É sério que eu não percebo. Mas é uma coisa simples, é que não é para perceberes. É que está a ver a coisa erradamente. Foda-se, meu. Quer dizer, é um gajo daqui fora. A dar tiros e a tentar matar a gajo e a não morrer. E alguém tinha que captar, não é, Gaston? O gajo tem para servir disso. Não, o objetivo é mesmo morrer e ficar em último. Não foi o que combinámos. Não está muito bem, agora. Ainda vou conseguir. Apenas essa grenade! É para a sério, man. Triple kill. E se senta-me também. Fiz triple kill e morri na mesma. E não há um cara que me venha a dar rebaio? Não? Sim, vejo. Se aguentares aí mais de meia hora. Anda, está quase. Mas quase. Eu estou quase também. Anda! Não dá, olha, deitado não dá. Ai eu cara, eu estou fodido. Foi bem para gozar com a minha cara. Não dá? Não dá? Não dá. Toma, mago, filho da puta. Anda. O que é? Não é? Sente agora? É! Eu venho na coordenadora, vou aí. Será que consigo subir ali? Consigo. Se é, dois no fundo. Dois no fundo. Um no portão. Foda-se. Ah, ah, fechei-lhe a porta. Olha. Não dá. Não, o gajo conseguiu abrir a porta e matar-me. Tá certo. Foda-se, meu. Oh. Não. Eu não percebo. É, sempre a 60. Estou sempre a tirar 60 de HP aos gajos. E não estás a fazer spots. Olha, ontem. Ontem, tirava-lhes vida e fazia spot ao mesmo tempo. Ué, eu não sei porquê. Estou a acertar nos gajos. Se que nuija o caralho. Não está a irritar esta merda. 13-8. Merda. 19-1, ah? Ah, campistas um caralho. Eu não sei. Há um caralho a fumarada do caralho e os gajos da nossa equipa estavam a disparar pelo fumo e a matar. Havia dois gajos que estavam a fazer essa merda. Os caralho estavam a fazer spots e depois disparavam. Ou não. Um spot que tu vias. Mas eu não vi spot nenhum. Esse fraco. Por acaso, não estou a ver spot de ninguém. Mas está-se bem. Eu acho que os spots estão fodidos no show. Mas... Eu vi. Tu viste? 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 Viste um? Viste? Uhum. Eu viste o caralho. Viste? Vi. 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 Viste o caralho. Tu viste? Coz? Viste a assustador cavernia a他們 ter causado medo inscrito pelu as armas de flamengo analituas. Como Ultimate Vargas? Seguir em algumas vezes, sabe? Eu vou GNblindade efoodsavoco. Estran. 청are essas passapailyes que que 살am họas fal dressing companies. Essas que Stephanas tem o carro naqua positiva. É do plano de duro. Temos que ir a pegar uma zona ou outra Eu sou o Bobber, o Construtor Estamos a capturar, estamos a capturar, já não estou a perceber Elevante Zulu, elevante Morri Os seres da puta Alguém manda o... Alguém manda o... Alguém manda o... O prédio abaixo Por que nós não estamos a... Não estamos a capturar? O pessoal está a querer matar, a variar Ok, espera, agora a culpa é de solto Isso é muito solto Claro É psicológico Mas isto, isto não equivale a ser válido e... Isso ruível para mim O que queres ver eu partir? Olha, eu estou cá dentro da casa, não foda-se a casa Tem um gajo, não corri O que é? O que é? O que é? O que é que o gajo já vai? Qual delas? Eu não sei o que é o acolá, ali, ao lado... Querem coordenadas específicas 30 30 40 Matei um Tomou a vida Graça, ajuda para ti Aqui outro à frente Inscreva-me Consegui vano a pisca, tenho que sair daqui Vem cá, não vai nada Ele não vai Eu não sei onde é que estou mostrando a puta daí Tá lá quem vai, foda-se Oi, outro! Caçampe! Está um gajo a passar para cima. Caçampe, vai no boneco! No boneco! É que ele estava-se a mexer. Eu não parava aqui. Ai que caralho! Se tu és à minha beira, ficas em primeiro lugar. Morro, caralho! Fui-te lá a fazer, e vai, e matei-o. Eu ia morrer logo a seguir, foda-se. Obre-me-a-lhe-se. Este mod é muito confuso, mas foda-se. Olha uma artilharia. Vamos fazer casas. Olha, um tanque vem aqui e engatar nesta merda para mexer este lado. É muito interessante. O que eu sempre fechei no jogo foi isto. de andar a mover a artilharia de um lado para o outro. Olha, matei um. Não, foi isso. Leva com um balázio de artilharia, que é para aí, calibre 60 ao caralho, mas não morre. Está um na casa amarela. Especialmente. O que é que vai ser? Não vamos entrar na casa amarela. Sim. Tem na casa amarela. Foda-se, não foda-me a casa, caralho, eu não tenho onde viver, não é? Foda-se carro tão gajo. Gajo que mal dispara mata-me louco, foda-se. Estamp, um gajo aqui à minha frente, mata-lo. Ou então eu não mato até. Olha lá! A janela! A janela! Granada! Granada, eu vi! Pô, essa... Não põe um chita, ah, eita! Ah, morrei! Eu faço revive a um gajo, e esse gajo em vez de me acompanhar para ajudar a fazer revive, não vai se põe-se no caralho! Tá certo, é assim é que é! Vai azul, mata-me! Vai fugir! Vai fugiu! Eu vou morrer. Tá bem. Eu gostava de fazer algo que eu conheço no... Alguém sai-me, sai-me de combate, queres, não? Não foda-me a coisa. Ah, pelo menos ganho pontos quando tu fazes o spawn em mim. Sim, mas se tu tiveres coisas, não foda-me, dá-lhe, eu não consigo. Depois que eu estou feliz. Às-as-as-as-as-as-as-as-as-as-as-as-as-as-as-as-as-as-as-as-as-as-as-as-as-as-as-as. Já está! Foda-se! 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 Pelotas vergonhares ou como perde... Foda-se! Foda-se! Vira azul! Ésss! Come on! Foda-se, quase que me mata, meu. Ei! Uns três, que um caralho. Quatro. Eu pensei que eles não me estavam a ver, que eles estavam a ver. Isto continua a dizer que eu tenho 38 ping, mas eu duvido muito que eu tenha 38 ping. Se eu tivesse 38 ping, contra... Foda-se, ali está um gajo a dizer que tem 15. Outro com 13, ou tal. Se eu tivesse 31, eu matava muito mais do que só me mataram, mas... Liar. Opa, eu faço já o servidor e tu vais vir. Isso é o que é isso. Encontraram um pouco de coisa e tal. As terrobras viradas para a direita. Bordeira! Foda-se! 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 Na linha de combate, não lá, gajos. Sozinho acaba de durar, caralho. É estúpido. Foda-se, para os filhos da puta. Foda-se. Foda-se, para os filhos da puta. Foda-se. Foda-se. Tá certo Naquela casa tá meio destruída E à frente tá aí dois ou três gays Mas os tanks também não avançam, eu tô cá atrás parados Isto é estúpido Mas é que o gays tá sempre com bons resultados Comece uma palha? Foda-se O gays subiu Mas não, mas tá aqui mais gays, eu não tô conseguindo perceber Atrás de mim Foda-se, matou-me com um tiro, meu Matou-te a divira-se pra mim Não matou-te a puto-te para eu, filha da puta É isso É isso Solta a raiva Solta a sua, alguém está Fizou o que? Solta a raiva Não O que é que o cara é do tanque, meu? Não avança, meu foda-se Aqui, a língua para você, soldado Nós devemos detectar o objetivo agora Foda-se Eu estou a fazer rebaio, os caralhos não são capazes de dar a cover. Eu não me lembro de ver. Se eu posso fazer o spot, tem que ser dessa forma. Vamos ao ponto de construtores, se não... Todos estão encostados, todos! Puta que pariu... Dobro uma esquina, está parado... Dobro outra esquina, está parado. Foda-se. Como foda-me a casa, caralho. Foda-se, meu. Incrível apontar-me diante da casa. Foda-se. Ô, Julio, eu vou aí, mo. Deixa, deixa, deixa. Foda-se. 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 Ele está a trechar. Foda-se. Foda-se. Onde é que vais estar a matar, caralho? Apenas quatro. Está a trecha. Eu estou, me ajudá-o. Um cara já está longe de disparar. Olha que ele ficou com os braços no ar. Olha para aquilo. Estou fazendo tudo. Que bug de merda. É estúpido um gajo estar a longe, mal te esparem e matar-te logo, tu nem consegues fugir, foda-se. Tá certo? Oh, azul! Olha-o atrás de ti! Poxa, tava alguém comigo. Ah, sim, sabes que eu morri. Ele tava-te a pedir ajuda. O gajo se usa dentro da casa com pistola, matou-me logo. Estou apanhado por trás por um politoso. Foda-se, é tanta merda, meu! Ai, caralho! Foda-se, meu! Vamo lá, machadada, seu cabrão! Foda-se, mas a sério, meu! Foda-se, mas a sério, meu! Isso tem que ver, ó! Oh, a sério! Oh, da sério! Oh, da sério! E o que eu sei que os meus amigos da merda? Ah, f... Acho que já foi! É, eu só daí de... Anda a f... A continu... Oh, machado! O quê?! Ixi! Perdi o machado! Ah, perdi o machado, mano! Oh, já deixaste-me morrer, seu cabrão! Não, não, não! Tu fizeste-me ir sozinho! É, é! Preceste-te ajuda! Puxaste-te amost authority! Puxaste-te amostas! Aí as pessoas vão morrer e eu morrer, e toda a gente morre, o caralho! E o merda do jogo, mais ao, caralho! Cuso-lo já está ficando f... A vida! E vai-te foder forzinho, se não! Vai vai! Aquilo vai bater é não! Puxaste-me! Só para bater! Anda cá a Maria! Para ir. Mas o quê que eu fiz... Se não fizeres nada o jogo, e está a uma merda! Mas não tem culpa! Ah, pá! Não posso ir aos Estados Unidos culpar os gajes e bater... Não é? Se fica caro. Ai! Estou já nem falando. Calma, Zulu. É só um jogo. De merda, é claro. Eu não vi nada de mal no jogo. Esperando que eu não mato ninguém. Mas há de chegar a hora. E o dia. Oh, não? Não? Olha, eu quero ver se eles me veem. Eu estou aqui armado em Ardusto. Eu estou aqui atrás de mim, caralho! Eu quase estou aqui. Eu estou aqui no aniversário. Eu não estou aqui. Eu estou aqui, caralho. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Ele está ali. Boa trabalho! Nós estamos tomando Joseph Ternan. Ele está aqui no Aniversário. Você está aqui no Aniversário? Ele está aqui no Aniversário. Ele está aqui. Ah, está morto! Foda-se! Estavam em pé! Deitaram-se! Estavam em pé! Foda-se! O cara do jogo está a boca a tudo! Não está a perceber para onde é que é para ir mas... Onde é que ele... Ai, Sniper! Que caralho! Espera! Ah, que mal me viu! Olhei o que é que é a mão entre as pernas! Não sei o que é que isto significa! O gajo também disse... Ah, pronto! O gajo disse Sanita! Por isso é que ele estava com as mãos entre as pernas! Estava à rasquinha! Mas por que é que eu não posso? Ah, o que é? Boa, caçamba! Tumba! Xuxa, é um peido! Fua! Não! Está bem! Está certo! Vai! Espero que não dá para baixar mais! Oh, caralho! Estou indo à esquerda. Hoje sim, vi uma passarão. Ali embaixo, dois. Três. Matei um. Matei outro. Vem ali outro ao fundo. Ai ficou surdo, ficou a 5%. Depois estas fardas das cores da neve e da cor da casa e o que caralho. Ah! Fui esfaqueado! Matei um. Olha, mas não consegui reviver, hein? Posso matar então? Olha, sai de combate que é para nascer, caralho. Está quieto. Andes. Objetivo. Está perdido. Se um gajo passa o tempo para a frente, para trás, para a frente, para trás. Fazer-se a pior que eu confesso. Estes caras continuam de tanques e um gajo não pode ter tanques, caralho. Neste de macho de mal, vim. Asso, merda. Cuidem ben. Ai Miller, uma casa a frente. Foda. Essas coisas de paz. Eu posso ir para a tua beira. Por saco. Não posso mesmo ir para a tua beira. Calma. E vai, acalte. Anda rápido. Calma. É de fumo. É de fumo. Caralho! É de bom jeito. Tens uma arma de fumo, não? Agora como te faz a lembrar, eu tenho lança granada. Oh Miller, isso não se faz. Mas ele conseguiu matar Sniper porque eu extraí o Sniper. Azul. Olha que o Miller está a te acabar. Olha para trás de ti. Está quieto que eu estou servindo isto para ele poder matar os gaios. Bora! Tudo claro. Você não precisa ver que isso funciona. Um gajo é que está aqui um à frente. Objetivo taser está nosso! Opa! Está aqui muito atiro! E mata-me! Espetáculo! Na cara da estussegação! Compre! Olha! Arma nível 3! O que é que ela ganha mais? Não ganha mais nada, caralho! Falta aqui a minha animação do... O que é que ela ganha mais? 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 Você tem que atacar o objetivo! O que é que ela ganha mais? Ele vai atrapalhar o objetivo de fazer que... Apenas as armas estão no mundo. Com o que ela ganha mais de sentimento! O que é que ela ganha mais de sentimento? 3 segundos, um... Revive, eu não preciso de Revive Ah, responde, desculpas, desculpa Espera já Ei, Jesus, o espectáculo mal me viu Consegues de fazer Revive? É, provavelmente não é preciso para o fogo No final é Como estava do outro lado, aqui não estava bom Amo a mão, amo a mão Amo a mão Segunda vez que vou-te fazer Spat Revive a mim Vais a correr feito maluco Sem arma na mão Se acabou devagarinho Vou caminhar Ai que caralho Sem ter a arma na mão Tinha a arma na mão Não tinhas não Tinha? Olha que não, olha que não Não, foda-se meu Agora também já é impossível jogar assim, cara Foda-se Eles estão aqui Já mesmo aqui, aqui, aqui Não, 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 não estão aí não Estão aqui onde Estão aqui Estão aqui Coitado Ei, Jesus, estou torcido Meu Exorcismo Estão aqui Estão aqui Sim, foda-se Eu é que estou torcido Olha, eu também Foda-se Espetáculo, meu Estes cães bem Que é um espetáculo Até que já estão aqui mesmo Só merda 20-19 Ah, espetáculo de escó Caralho, 31-5 Ah, rico tanque Ah, rico tanque Olha, enemy spotted Enemy hit Deve-se Caralho Caralho Deve-se Caralho Ei, eu vou morrer A enferma A enferma Deve-se Granada Deve-se Caralho Acabou Caio Eu tava aqui Acabou Deve-se Caralho Não tem vida Pois é A esquerda da casa Oi? BWOBAS! O VOSOS POR SUGENES, ENVÃO de DEMPRIMAS QUE OS INEMINOS ESTÃO PERTO NÃO GRITAM! ARROUGH! ถelar o sector a todos os custos! atendem todos os objetivos! Jule! Você está chateado? Não!!! Você está irritado? Não!!! Nem se nota. E agora? E agora? E agora? Estás chateado? Lá em cima na casa vermelha ou azul? E agora? Estás irritado? Foda-se, o gajo não! E agora? Estás irritado? E agora? Agora já estou irritado, oh Gessam, foda-se! E agora? Estás irritado? Foda-se! Foda-se! Já marquei um! Estás a ver? A frente? Outro! Isto quem faz o 3D spotting é o sniper, caralho! Não é... Mais! Estão vários lá em cima! 3! Já lhe metiram, foda-se! E agora? Foda-se! Eu soubeu! Todos os objetos, pergunto! Tem-se! Foda-se! Tentos os objetos! Merged! Os objetos! Tentos o cão! Pertem-se! E agora? O ponto! Está com 44 pingos, tem mais pingos do que eu e está a fazer muito melhor. Está certo. O inimigo tem que destruir o Objetivo Batalha. O inimigo tem que destruir o Objetivo Batalha. Do que? O inimigo tem que destruir o Objetivo Batalha. Um dia há desobedição em Portugal. Não vou fazer os testes. Os testes o quê? Da sirena. Vou fazer no Algarve, acho que em... Qual é a praia? Ou da Tsunamis e o caraca. Eles têm que me levantar aquilo, ué? Eu tenho que me levantar a... aquilo, ué? Eu tenho que me levantar a bomba. Não há a pra levantar a bomba. Eles? Sim, eles. Sim, eles. Eu estou na montanha. Qual de elas? Fá tantas? É. É. Eles estão aqui, de... delito. Sim, eles estão no Sul. A pedra. Ah! Estou mais esclarecido. Eu não consigo atirar aqui as... as granadas. Eu canto uma de uma granada através do mapa de um lado ou outro. Se calhar apontado a mandar granada nenhuma. Eles mal me veem. Foda-se. Um caralho. Que ridículo. Já faz mais do que 60%. Eu não. Eles fazem-me um... One shot e eu estou-lhes a dar 60 de damage. Não percebo porque a arma é a mesma. Mas bem. Não. 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 Dei. Foda-se. 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 Foda-se, senta-dá-me, estando-me. Olha, matei-o, foda-se, pôs três tiros. Você viu isso? Você viu? Foda-se. Este é um soldado espiritual. Foda-se. 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 Aquele soldado espacial. Não a falta de foda. Aquele soldado espacial no arancar. Foda-se. Foda-se. Vem para seguir... 24, 22. O outro cabrão, 45, 7. Olha, tivesse saldo positivo. 14, 23, caralho. Eu isolo, mantemos a... Vamos a manter. É, eu vou... Oi? Não. Fiz-me. O que aconteceu? Não sei, acho que já estamos entrando no outro. Como? Aí, estava querendo personalizar... Não! O jogo... Ah, estava a ver. Deixa-me ir atrás. Squad River Living The Game. Tu também... Como é que é isso? Está quieto. O que tu fizeste? Está quieto. Ah! Eu pensei que sim. Já foste. Eu ainda vou fazer... Vai... Vou fazer aqui. Servisor, concentra ticket rate. Ah, ah! A outra. Aí. Sim. Para... Your company. Medic. Esta merda também... Pouco a nada dá para mudar na puta da arma. Foda-se. Ou melhorar a arma. Enfim. Mas nada de útil. Mas... Ah! Que é isso? 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 Está quieto. Não. Um... 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 O que é isso? . . . . . . . Eliminar todas as minhas mãos! Podem me dar uma informação! Desculpe! Desculpe! Pode me dar uma informação! Oi? Eu não estou daqui! Onde é que é a biblioteca? Alguém se botou o gajo! Tirei-lhe 61! Um caralho! Ainda conseguiu matar um gajo! E vai-me matar é? Espetáculo! É assim a grande a homem, caralho! Não mandes um convite! O que? É que tu saíste! Mas desculpe! Agora eu não quero! Oh que caralho! Mas que é que tu saíste? Agora eu morrei! Oh Jesus! Oh Jesus! Explica-me por que é que ele saiu! Que eu não percebi! Porque o líder também saiu! Sim, mas o líder levou a party! Sabe por que é que ele saiu da party? Não mandes um convite! Foda-se outra vez! Tu muitos convites gostas tudo, caralho! Ou de recusá-los, não é? É mais isso! Não, não, não! A recusar não! Não, a recusar não! É só dizer que não! Não, não, não! Não, não! Não, não! Estou a sair do combate! Estou a sair do combate! Caralho! Foda-se! Eu estou tolo aí já para o... Eu não gosto da posição deste minimapa mesmo! Foda-se! Atrofia-me! Foda-se! 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 Essa é a tua família! Oh! Oh! Foda-se! Ei! Tiram umas tripas fora! Eu fodei-te com isto! Eu morri das vezes e ainda não consigo matar ninguém! Foda-se! Um caralho! Se a gás mato contra isto estranhamente, meu! Foda-se! 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 Ah... Ahà! обacher! Stop! Aponte! Apontei o comboio! Num morras, que não é preciso! Acredito! Não sei como é que ele não viu o outro gajo. Puta-se. Isto é incrível. Incrível. Puta-se. Não sei como é que os gajos continuam vivos, caralho. E aí leva como a carnava fica vivo. Jesus. Não faz, não faz. Que isso, gajo? Não faz. Não faz. Não faz. Já morri para as ventas. Ah, senhora. Esquerda. Ao fundo. Não faz. Não faz. Não faz. Apenas está tudo. Não faz. Não faz. Não faz. Não faz. Eu não sei para mudar os modos do jogo, se um cara estiver a jogar TDM, eu vou tentar dar coisa melhor. Eis-lhes que ele está violento. Ui! Ui! Granada! Estou atrás da parede, meu. Foda-se. Está certo. Deixa-me meter a salto, a ver. A parte deles está eliminado, agora para a outra parte! Eu dou um tiro, antes de morrer eu consegui tirar 29% de vida ao gajo. Foda-se como? Foda-se! 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 O que é que me deu ao meu lado? Caralho! Ixi! Quem foi o Dragon? Está bom! Vamos fazer um jogo com o melhor grafismo do mundo! É isso que as pessoas querem! É bom grafismo! É bom grafismo! É bom grafismo! Ui! O que é que as pessoas querem, caralho? Como é que eu faço line sem estar encostado em nada? Foda-se! Está certo! Certo! É só merda! É só merda! É só merda! As colheres! Estás a arder? Tens! Tempatados a dormir! Cão morto! São dois, foge, são dois. Vai, está a chegar, está a chegar. Dois, aí. Não consigo dar mais indicações. Cinco, oito. Oi. O que é isto? O que é esta merda comente nisto ali? É o... Para fazer em spawn aí, sempre. Caso... Água porca. Jesus. Tanta violência. Nossa, que violência. Não. Oh, que caralho. Está certo. O que é isto? O que é isto? O que é isto? O que é isto? Caralho. O que é isto? 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 MVP? O que é isso? Olha o caralho. Estão com problemas de memória. As pessoas estão morridas as vezes. Ei, caralho. Foda-se o pecado de fumar, GameStop! Caralho, irmão. Sempre a fumar. E aí, só gajo. E aí, eu saio de trás do funko com caralho. Jesus. Está certo. Eu não sei, mas o... Não sei, o All Hacks aqui a funcionar já neste jogo. Talvez. A já é de ao mesmo tempo, o All Hacks! A ação fechou-se uma maca! Lá em um chão-la mais de uma kanália para a sua cana. O que é isso? Em um chão-la mais real! A o fazer o damage. A-a-a-a-a-a-a-a-a! A ação fechou-se! A para ação fechou-se! A vida de cá! Hum, é uma melhora. Ui! Uiui! Uiui! — É tu shield, ô Miller! — Oi? — É tu shield! — Aham! — Já tínhamos ganho! Acredita? — E ganhamos. — Boa! Não sei como é que isto serve. Deixa-me ir para trás. Vê se há uma alternativa. Acho que não há. Júlio, foste embora? Ah, ok. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3... Tanto tempo com as loadings de merda, foda-se. I'm a baby girl. Barbie girl. Foda-se. Essa merda não se queixa. Mas vamos ter que conversar com os gajos. Vamos tirar aqui o modo de jogo porque isto conhece. Mapas. Existe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nem me parece. Game size. Acho que é 10, 16, 24. 16. Faz flip no A. 24. Faz flip no A. 18. Isto não existe. No mínimo 32. Para o que estávamos a fazer. O que estávamos a fazer? Opa. Caste-te mande? Ou sabes o caminho, efetivamente. O que estávamos a fazer? o que é que se passa aí Está a chorar? Está triste com a coisa. Não anda triste. Eu hoje não uso normal. Não. Este zulo não é como os outros. Eu sou uma planta. Estás um bocadinho brecado, azul. Talvez arranques. Isto é engraçado. Um gajo vem para o TDM e só este mapa. Está certo. E pronto. Ganhamos. Não importa. Foi fácil. Não morri nenhuma vez. Nem uma vez. É isso. Ainda se ganha 1000 pontinhos. Não está mal. Não está mal. Tantos. Só recebi 35. Ah. Acho que isto é lisa. Era caralho. Ah. 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 Wasn mostro. Ah. 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 Ofra��� chiffon. O jogo e as pedras. Dá para matar os outros como um martelo? Acho que sim. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Mas o próximo não tem vida. Ai o caralho, a vida. Oh, para matar-me, quero que eu estava a fazer-te embarricado. Olha, já descobriu o martelo. Não, graças a vocês. Mas eu disse, se rodar da roda do rato vai aparecer o martelo e aí tens a tecla. Não, não vai. O nome aparece. A tecla, tu sabes que ia aparecer o martelo. Não, eu disse a tecla. Martelo. A tecla, caralho. Olha, mata o gajo, faz favor. Isso, bem jogado. Mas bem aqui outro atrás. Preciso de uma mãozinha. Foda-se, tu não me vales nada, meu. Foda-se. Nunca me dás a mão, caralho. Porra. Amigo da onça. Mas tem que morrer sempre sozinho. É, vamos jogar quase a seguir, hein? Não, não. Não. Ah, está ardendo. Não preciso de vida. Não preciso de vida. Não preciso de vida. Não posso não dar. Foda-se, eu estou foda-se contigo. Não dá. Já tenho vida. Dá mais vida. Tu és pensar que isto é a casa da... A Susana? É sim senhora. A Susana? A Susana? A Susana? A Susana? Viste ter ido atrás um bocadinho mais? Viste ter mandado olhar com o Rocket. Vamos lá para a arma. A Susana? A Susana? A Susana? A Susana? A Susana? A Susana? 605 604 400 404 100 404 404 404 404 404 404 Eu vou tentar disparar, a arma continua a disparar, eu já sei. Pronto, ali em baixo, em baixo. Eu não morri. Foda-se, meu. Eu sou verdadeiramente honesto, não me está a agradar a merda do jogo. A mim está. E vir-te mais, apesar dos problemas do COD, vir-te mais lá e mato-te muito mais e consegui fazer melhor. E acho que o Zul é da mesma opinião. Eu gosto de coisas difíceis. Até mais para o COD, caralho. O COD é para... para vencer. É, é. Foda-se. 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 Está certo? O senhor não quer morrer, não quer, não quer morrer, não quer, não quer morrer... A maioria deles está agora, continuem a puxar em frente! Foda-se, por onde é que tu foste, caralho? Foda-se... O que você ainda está aqui embaixo? Estavas lá em cima com o corpo? Foda-se, meu... Um caralho... Oh merda! Merda! Foda-se... Está o gajo acampado, meu... Só da frente, caralho! É espaço para espelho, homem... Gatadadado! Toma! Fristinha! Foder-te, cabrão... Foda-se, fosse fazer bancos. Foda-se a puta da mira foge tanto, meu Foda-se wollen Foda-se Foda-se Primeiro! Primeiro! É que a segunda acho que não vale um caralho! Acho eu! Agora camarada! Uiuiui! Casas, casas, casas! Foda-se, caralho! Tô com a idade, caralho! Outro! 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 Antes... Já tinhas mais dois aí. Já não conseguias. Já tava a carreira, até que eu tava opção. Uma jogação, olha quem é no boneco, não é na parede. Faste-te, calma. Se dá pra isso. Isto não ocorre. Pois, ok. Estas balas não fazem reconfírito. E não me mata antes. Passar a esquina. Ah pá, aí eu vou mais a comprar uma PS4 e jogar tetras. Eu tenho um testeser agora. É muito espetacular, meu. Com efeitos especiais. Tem que ficar no leiro dos olhos. Que por isso? Que nos vem aí. São 13 e meio, as pãs. Ui, fica sem munição! Não! Ah! Era uma gaja! Foda-se! Hanata! Hanata! 14-5! Ai! Mato mais no TDM do que nos automotos. Mata a campers é bom. Tá bem, mata-me lá! Mata-me lá! Anda! Foda-se caralho! Foda-se, gajo! Mano, comece a dar parada comigo! Tchau! Ah, tem! Tchau! Tchau! Tchau, tchau. Vídeo! O que é isso? Eles estão. Vão ai ao pé a ti. Subiram-se escadas. Está morto. Fazer revive. Uma seringuinha, senhora. Foquinha, caralho! Vai, mas eu não tenho a faca na mão. E me mata. Foo! Vamos lá! Ficou a gulinha. Ficou a gulinha. Tchau. Tchau. Come to that bleeding objective. Objective, please. We've taken enough objectives to control this fight. Attention! Don't answer it! I don't know what you have to do, You killed me. Don't kill you. Lá, I'm a bonus. Let's go. See you soon. Just go. O que é o jogo? Ai 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 Pais Eeeeee, já estou! Eu vou fazer... ...quita do jogo! O que é que está? Estou a sair de casa, não é que eu senti? Cala-te, anda corre! Foda-se! Deixa lá isso! NÃO 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 NÃO! Para que é que tu falas, meu? Foda-se! Foda-se tudo! Ui... Estão aqui todos! O objetivo de Charlie foi perdido! Está no V1! Está no V1! Foda-se, não quer subir escadas, caralho! Headshot! Acerto! Foda-se! Alerta! Nós estamos perdendo o objetivo do Baker! O show! Objetivo Able, taken! Well done! We have taken objective, Charlie! Foda-se! Amém! Putnam em Network! How we am- ... ... Foda-se. Para fingir que os servidores estão cheios. Esta merda é esquisita, mas foda-se. Vim extremamente baixo. E... E a matarem como no COD, foda-se. Um gajo que consegui sair do AGE é o caralho. Eu levanto-me, levo um tiro. Bimba! Só merda. . . . Foda-se, saltaste e rebolaste meu. Parecia que ías a faze partura. Mas isto foi de C Center. Puxa as portas Está frio. Vem muita chuva e vento. BAD BOYS BAD BOYS BAD BOYS BAD BOYS BAD BOYS BAD BOYS Nem consegue se ir doar. . . . . . . . . Puta, tantos gajos, tantos gajos, tantos gajos, tantos gajos. E quase que matou, ahn? Ih, matou, homem. Oh, Chico. Nossa, 96. Oh, Chico, é. E aí, não vai. Isto não bala um caralho, mas este jogo. Foda-se, puta, que pariu. Estou à vi-baixo, outra vez. Já, vá-me aqui. Travou 5 minutos. Oi? Estou à vi-baixo, pá. Estou à vi-baixo. Estou à vi-baixo. Estou à vi-baixo. Ahn? O que é que estás a ouvir agora? Agora já estou a ouvir melhor, é? O que é que estás a dizer? Não vale nada. Ah, foda-se. O Zulo já está full da vida, ahn? É isso, vai lá. Não é só eu. Por que é que está full? Zulo. Oi. Tu estás full da vida? Não. Ahn? 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 Eu levo... Eu levo... Eu levo uns shots sei lá a donde. Muda a arma, cara. Ahn? Já tenho, já tenho. Fio não morre, man. Está um gajo atrás de lá. Eu fecho as portas, estão sempre a abrir a merda das portas, man. Ainda não perceberam que os gajos estão a mirar aquela porta, meu. Foda-se. Está um sniper. Olha, oh Zulo. Leste lado direito. Está um... Na porta, está um sniper. Eu hoje joguei bem. Não tive forma mesmo. O que é que eu disse ao bocado, gajstamp? Ahn? Já vens dizer que a tarde jogaste bem e mataste muito e fez muitos. Vês? É sempre que quando um gajo não está ele mata tudo, meu. É um rei do caralho. Fiz direto. Se quiseres podes abrir direto. É. A roubar aqueles aos outros. Pois. Eu vi. Oh Miller, a roubar aqueles aos outros. É. É. Eu já te conheço. Eu já te conheço, Gingeira. Estão no BF3, Domination. Naquele mapa que era o hotel. O prédio. Ah, Jesus lá campadinho naquela zona especial de combate. Vou só comer qualquer coisa cinco minutos. Não, não, não. Vais comer um pão? Podes comê-lo aqui ao pé do computador. Que-a que é o pão-ser? Este é que é mais a cabo que eu saí do jogo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau.